Domingo A partir das 11 da manhã, no SBT Hoje, uma surpresa especial E Jéssica terá seu desejo atendido Nós viemos aqui hoje para realizar o grande sonho de vocês É ter uma casa nova A casa precisa de reforma O banheiro nem sequer porta-feira E a equipe põe a mão na massa Construindo um sonho Celso Portiori apresenta Domingo Legal ao vivo Hoje, a partir das 11 da manhã, no SBT Daqui a pouco, uma surpresa especial E Jéssica terá seu desejo atendido Nós viemos aqui hoje para realizar o grande sonho de vocês É ter uma casa nova A casa precisa de reforma O banheiro nem sequer porta-feira E a equipe põe a mão na massa Construindo um sonho Celso Portiori apresenta Celso Portiori apresenta Domingo Legal ao vivo Daqui a pouco, no SBT Domingo, Jéssica terá seu desejo atendido Grande sonho de vocês De ter uma casa nova Construindo um sonho Domingo Legal ao vivo A partir das 11 da manhã, no SBT Hoje, Jéssica terá seu desejo atendido Grande sonho de vocês De ter uma casa nova Construindo um sonho Domingo Legal ao vivo Hoje, a partir das 11 da manhã, no SBT Daqui a pouco, Jéssica terá seu desejo atendido Grande sonho de vocês De ter uma casa nova Construindo um sonho Domingo Legal ao vivo Daqui a pouco Domingo, a bicharada que se cuide Porque ele está chegando E vai aprontar todas Não vai faltar confusão Não vai faltar alegria As aventuras de David Brasil E Marira, na Amazônia Celso Portiori apresenta Domingo Legal ao vivo A partir das 11 da manhã, no SBT Hoje, a bicharada que se cuide Porque ele está chegando E vai aprontar todas Não vai faltar confusão Não vai faltar alegria As aventuras de David Brasil E Marira, na Amazônia Celso Portiori apresenta Domingo Legal ao vivo Hoje, a partir das 11 da manhã, no SBT E por uma vez, a partir da manhã, no SBT E vai faltar alegria A partir da manhã, no SBT Não vai faltar alegria A partir das 11 da manhã, no SBT E vai faltar alegria A partir da manhã, no SBT